Olá, quer saber quais foram as principais informações do dia de hoje? Então acompanhe a partir de agora os destaques da redação. Destaques da redação Oferecimento Top Sun Locações Móveis Ducato Centro Automotivo E System Up Solução em Tecnologia Três pessoas danificam caminhonete com facão em Chapecó. Segundo a vítima, eram dois argentinos e um brasileiro que dormiam no estabelecimento há três dias e faziam muita sujeira, inclusive consumiam drogas. Além disso, faziam as necessidades no local. Buscas foram feitas, mas ninguém foi localizado. Inicia a operação Fim de Ano Sem Covid em Chapecó. A operação consiste em orientar e fiscalizar o cumprimento das normas de prevenção e combate à propagação do coronavírus. Guardas municipais e policiais militares vão realizar patrulhamento pelas ruas da cidade e estabelecimentos comerciais. Secretaria de Educação fornece novos brinquedos para escolas do interior de São Domingos. Foram obtidas amarelinhas, peças de montar e almofadas para serem utilizadas no momento de leitura, com o objetivo de deixar o ensino mais lúdico possível para os alunos. Maicon sente desconforto na panturrilha e Grêmio deverá ter Matheus Henrique e Darlan contra o Santos. Os jogadores irão formar a dupla de volantes gremistas. A dúvida segue na posição de armador. Caso Jean-Pierre não se recupere, Pinhares irá substituí-lo. De acordo com o decreto assinado por Carlos Moisés, Santa Catarina não terá recesso de fim de ano. O documento prevê ponto facultativo apenas na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, e na véspera de Ano Novo, dia 31 de dezembro. Nos feriados e pontos facultativos, o atendimento relativo aos serviços públicos, considerados essenciais, deve ser garantido por meio de escalas de plantão. Estes foram os destaques da redação. Fique sempre bem informado. Acesse canalideal.com.br e participe também dos nossos grupos de WhatsApp. Os destaques da redação voltam amanhã. Destaques da redação Oferecimento Top Sun Locações Móveis Ducato Centro Automotivo E System Up Solução em Tecnologia E System Up Solução em Tecnologia